Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e este vídeo é sobre uma lição. A lição que se você não aprender agora, eu, você, todo mundo basicamente que torce para um clube de futebol, jamais aprenderemos. Jogador não se importa com o clube. Ele pode postar story no Instagram com o hino tocando, ele pode comemorar gols nas redes sociais, ele pode até postar que está assistindo ao jogo. Quando voltar, aquele que volta, porque a maioria não volta, apesar de dizer, não, jogaria fácil nesse clube e nunca voltar, quando voltar e dizer que voltou por amor, não acredite. Saiba que é puramente por dinheiro ou por espaço. Um time mais forte, por exemplo, pode ter feito uma proposta e ele sentiu que não ia ter espaço. E aí ele vai para um time em que ele sente que vai jogar de qualquer jeito, inclusive, muitas vezes, protegido por esta ideia de que ama o clube. Se você não aprender esta lição agora, se eu não aprender esta lição agora, se todos nós não aprendermos a lição de que jogador não ama clube, neste momento, a gente não aprende mais. Jean Lucas está vendido ao Bahia, ao Grupo City, que seja, não me importa, está vendido ao Bahia e jogará por lá. O contrato dele é de 4 ou 5 anos com o Bahia, isso também pouco me importa. O que importa é que mais um símbolo do rebaixamento se vai do clube. Uma decepção para aqueles que acreditaram que ele teria a bola, uma decepção pela sua reta final horrorosa, e uma decepção, porque para sempre lembraremos, mais ou menos, eu vou falar uma coisa que vai doer agora, hein? Vai doer, se prepara! Mais ou menos, do mesmo lugar que Nilson e com a mesma perna esquerda, ele chutou o chão. O Nilson chutou a bola, pelo menos. Ai, ai. Jean Lucas vai ao Bahia por 6 milhões de euros, os 4,5 milhões de euros, que dá quase 25 milhões de reais, entram direto para o Santos, porém, destes 4,5, três vão direto para o Mônaco, passam pelo Santos, e aí dos Santos vão para o Mônaco, que é a parte que o Santos ainda deve, pois comprou o Jean Lucas no meio de 2023 por 6 milhões também, e de forma parcelada. As parcelas que faltam, o Santos já repassa, pegando esse dinheiro do Bahia para o Mônaco. Mais 1,5 milhão de euros podem entrar por metas que o Jean Lucas alcançará, caso ele consiga alcançar essas metas lá no Bahia. Quais são essas metas? Ninguém nunca divulga, alguma apuração no futuro pode aparecer. O problema é que, neste caso em específico, seria bom o Santos saber. Se forem metas absurdas, como aquelas que a Roma queria estipular para comprar o Marcos Leonardo, tipo, se a gente for para a Champions, se for campeão italiano, coisas que a Roma não ia ser, fica difícil. Se for o Bahia, campeão baiano. Pô, com respeito à vitória, a gente pelo menos tem ali uma possibilidade. Se for alcançar vaga da Libertadores, pode acontecer, mas não é dentro da realidade. Campeão brasileiro, não vai acontecer. Então eu quero saber, porém não saberei agora, quais são essas metas. Se elas forem alcançadas, o Santos pega mais um dinheiro aí. Basicamente, o Santos não lucra. A gente tem que ter isso na cabeça. O lucro que essa gestão visa ao vender o Jean Lucas é economia de salários. Economizar, cortando de vez um dos maiores salários do elenco e pegando esse dinheiro que pode ser distribuído para outros jogadores em termos salariais ou sendo realizado um investimento. Estou falando do dinheiro economizado e não do dinheiro que entra com a venda. A venda não dá lucro. Também não dá prejuízo. Não me incomoda. É a solução que o Santos conseguiu arranjar para se livrar de um jogador que, olha só, não tinha mercado europeu e também não tinha muito mercado em time grande. Eu estou falando do Bahia com respeito. Estou falando grande financeiramente hoje. Flamengo, Palmeiras, Galo, por aí. Todo respeito ao Bahia. Torcedores do Bahia não precisam me odiar. Eu respeito totalmente o Bahia. Não é esse o caso. Mas o Santos não ia conseguir, como não conseguiu de fato vender, para um desses mercados. O Flamengo, que quis o Jean-Lucas no meio do ano e até brigou, entre aspas, perdão, com o Santos para comprar junto ao Mônaco, dessa vez nem apareceu. Por quê? Porque assistiu aos jogos do Santos e percebeu que não tinha a menor condição. O Palmeiras. O Jean-Lucas não farda no Palmeiras, gente. O Galo. O Galo está gastando dinheiro com um jogador melhor. Tipo o Scarpa. Então, assim, europeu, gente, um cara que foi mal no Mônaco, no Lyon, no Breast, aí é emprestador, é vendido para o Brasil e vai mal de novo. Não tinha mercado europeu. Sobrou para o Jean-Lucas e para o Santos, principalmente, tentar arranjar um clube que fizesse essa aposta no mercado secundário no Brasil. Que é o caso do Bahia hoje. Por mais que tenha Grupo City e tudo isso aí, ainda é um mercado no máximo secundário. Talvez até um pouco mais para baixo. apesar do investimento alto, que é a maior compra da história do Bahia, pelo que eu li na mídia que cobre o Bahia. Então, por favor, se eu estiver errado, torcedores do Bahia podem me corrigir, tá? Eu li por aí. No fim das contas, um cara sem mercado que não quis diminuir o salário para ficar. Ou seja, mais uma prova de que amor, quem sente... Amor é só de mãe, né? Diz aí a música. E nós, torcedores, não tem amor, cara. Ah, mas ofereceram oito vezes o salário. Negocia. Fala, não, oito vezes não. Pô, vamos diminuir essa quantia aqui. Não sei, uma porcentagem. Vamos fazer essa conta diferente. Não rolou. Amor é só de mãe e com o clube é só do torcedor. Não do jogador. Uma decepção, lembrando que, assim, era até um pouquinho previsível. Por mais que o Santos tenha, por culpa da diretoria, tido que apelar nessa última janela do meio do ano, contratando jogadores mais caros, ele incluso, já que fez só bobagem em todas as janelas anteriores, o Jean Lucas sempre foi superestimado dentro do Santos. E eu me incluo nisso, até porque é o que eu falei no vídeo da saída do Soteudo. Quando a gente estava desesperado, a gente teve que se apegar a quem estava lá. O Jean Lucas topou, vamos nos apegar a isso e ter fé. Mas a realidade é que, por exemplo, em 2019, quando ele jogou até poucas partidas antes de ser vendido pelo Flamengo para a Europa, para a França, ele não era titular absoluto do time. Eu fiz esse levantamento, eu trouxe aqui o levantamento. Com o São Paolo, havia um revezamento. Absoluto era o Pituca. Alisson e o Jean Lucas eram escalados dependendo do adversário, que é o que o São Paolo fazia aqui. Depois dele se perdeu, tem vídeo sobre isso também. Não nunca foi absoluto. No time de hoje, ele precisou ser absoluto porque não tinha mais ninguém. Apesar de ter 48 volantes no elenco, 46 eram horrorosos, aí chegou o Rincon para salvar e supostamente o Jean Lucas. Não deu, não rolou. Teve bons momentos, tem um vídeo aqui que eu fico até triste ter feito, que foi, se eu não me engano, depois da partida contra o Palmeiras, em que ele jogou bem, inclusive, que é a evolução de Jean Lucas. A partir daí, foi, né, puf, pegou o carrinho de Rolimã sem freio e foi na ladeira, meu amigo. Foi na ladeira até se patifar e chutar o chão. Tem isso também. Eu falo isso do Lucas Lima, eu falo isso do Marcos pela questão, do Lucas Lima, por tudo, do goleiro que ainda está lá, sabe Deus por quê? Por tudo. Do Marcos Leonardo, principalmente pelo pré-Atlético Paranaense. E o Jean Lucas estava lá atrasado também, importante lembrar. Mas nem disse que eu ia falar, apesar de já ter falado, é importante falar. Mas se chutar o chão, virou símbolo. Virou símbolo de alguém que no momento decisivo, tremeu. Sabe quem chuta o chão? Eu, porque jogo bola após um AVC e meu equilíbrio, meu Deus, começou um dilúvio ali. O meu equilíbrio ainda é prejudicado, eu não tenho controle total do corpo e alguém que está tremendo de medo num jogo profissional. Tremeu de medo, chutou o chão, foi rebaixado. É símbolo do rebaixamento, adeus, nunca mais volte. E se postar um story falando que torce para o Santos, eu vou atrás de quem repostá-lo, falando, é excesso, eu vou atrás, eu vou te perseguir. Não vou, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida, mas não faça isso, se poupe. Tá bom? Beijo e tchau.